Vou repetir que o Executivo já apresentou o relatório dos Coldplay, a Sra. Vereadora quer o relatório da Everything is New, peça a Everything is New. Relativamente à insinuação que levantou de financiamento municipal incapotada à Associação Académica de Coimbra, eu espero que apresente a respectiva queixa ao Ministério Público, porque sabemos que é especialista em insinuações, eu espero que cada insinuação seja objeto de uma queixa, para que as entidades próprias façam o devido escrutínio e não fique a dúvida na cabeça de ninguém. Gosta de lançar dúvidas, o desafio, a exigência que lhe fazemos é que apresente as respectivas queixas às entidades judiciárias. Já aqui foi respondido pela Sra. Vereadora Ana Baixo, ainda presente com seu administração, as questões sobre os 22 novos autocarros elétricos, dizer apenas que, de facto, ao apresentarem uma candidatura insuficiente, os senhores, a Sra. Vereadora retirou a Coimbra e aos utentes do Sintuc a possibilidade de receber agora mais três autocarros de stand-up. Sobre o plano de contingência do frio, o Sr. Vereador Carlos Lopes também já falou nessa matéria, o plano de contingência está em vigor, porque não tem uma data, aliás, é um plano de contingência para tempo frio e para tempo quente, está sempre em vigor e é automaticamente ativado sempre que se verificam as condições de ativação. Eu recordo que no seu tempo e aprovado por si, o plano de ativação previa que fosse ativado só com dois dias seguidos de temperaturas negativas e nós alterámos e o plano é aprovado com dois dias seguidos de temperaturas de um grau centígrado. No seu tempo era de menos um grau, já era abaixo da temperatura de congelação que era ativado o plano de contingência do frio, apesar de nós termos proposto que ele fosse modificado. Portanto, a Sra. não tem autoridade moral nenhuma para falar no plano de contingência do frio, porque o seu era bem pior do que aquilo que está atualmente em vigor, que não espera sequer pelos zero graus para ser ativado. Além disso, as nossas equipas de rua, como muito bem disse a Sra. Vereadora Ana Cortes Vaz, estão na rua a avaliar todas as situações. Uma nota também de regozijo pelo trabalho do Centro de Digitalização do Arquivo de Coimbra, referido pelo Sr. Vereador Francisco Queiroz, e agradecer o trabalho fantástico que os serviços estão a desenvolver, mas convém referir que as máquinas que atualmente estão a funcionar estavam desativadas quando nós tomamos posse. Ou seja, o Centro de Digitalização do Arquivo de Coimbra não estava a funcionar quando nós tomamos posse. as máquinas estavam paradas, com o software desatualizado, empacotadas. Há cerca de dois anos estava empacotado um investimento de cerca de 200 mil euros. Nós tivemos que fazer um investimento para as pôr a funcionar e hoje, para benefício do município, dos munícipes e dos serviços, o Centro de Digitalização do Arquivo de Coimbra está a funcionar em pleno e, como disse o Sr. Vereador, a libertar prateleiras com um trabalho notável pela respectiva divisão, que eu aqui também quero sublinhar e agradecer. Registo também com tristeza o encerramento de Samambaia, não sabia. Espero que possa reabrir e espero que os outros espaços emblemáticos do bairro Norto de Matos só resistam aos novos tempos e que o bairro Norto de Matos mantenha as suas características tão próprias e tão específicas que, de facto, quando alguém fala em bairro, toda a gente sabe que se refere ao bairro Norto de Matos. Mas, para isso, também é essencial desenvolver Coimbra, aumentar o número de residentes em Coimbra, para que o comércio tradicional continue a ter os clientes que necessita para sobreviver. Sobre a alta velocidade, a Sra. Vereadora Ana Bastos já falou, dizer apenas que, embora tecnicamente se diga que a linha do Norte vai ser quadruplicada na zona de Taveiro e noutras zonas, as pessoas podem pensar que o número de linhas que lá estão vão ser quadruplicadas. Não é verdade. Vão ser duplicadas. Ou seja, as linhas vão passar de duas para quatro e não duas para oito. Tecnicamente usa-se a palavra quadruplicação, mas, de facto, o que está em causa é uma duplicação de linhas. Portanto, as pessoas não precisam ficar em pânico, olhar ali para aquele espaço e pensar que ele vai quadruplicar. Não, vai apenas duplicar. Ainda hoje tive a oportunidade de dizer a um programa de televisão que nós consideramos urgente o lançamento do concurso da linha de alta velocidade. Aliás, como diz a Sra. Vereadora Ana Bastos, temos sido suficientemente incisivos na defesa da linha de alta velocidade e da sua urgência e importância estratégica para Coimbra, ao contrário de alguns dirigentes do Partido Socialista, que infelizmente manifestam publicamente uma visão prejudicial aos interesses de Coimbra. e que, com a mesma coerência, referi até que quando nós voltamos a repensar todos os projetos, estamos a perder o tempo dos projetos e estamos a adiar decisões. E dei o exemplo do Metrobus, que os senhores querem recalenderizar as obras, mas que nós avançamos decididamente com as obras e que também é um projeto de 30 anos e nós não queremos que a alta velocidade se transforme também num projeto de 30 anos. Por isso, somos a favor do lançamento imediato do concurso do Metrobus, da linha de alta velocidade, como somos a favor do avanço imediato da linha do Metrobus. É curioso que os senhores querem recalenderizar o Metrobus, mas querem avançar com a linha de alta velocidade. Sejam coerentes e manifestem a mesma posição relativamente aos dois projetos. Volto a reafirmar que a Associação Académica de Coimbra deve organizar as suas próprias comemorações sem paternalismos e sem tutelas políticas. Sobre Brasfemos, é bom falarmos de Brasfemos, porque hoje temos mais uma prenda de, agora já não é Natal, é de novo para Brasfemos, resolvendo problemas que o Partido Socialista não resolveu. E o elencar das insuficiências que o Sr. Vereador Hernani Canissa aqui nos trouxe é recordar que nada disso se fizeram em oito anos e que nós estamos cá há dois anos. Se o povo assim quiser, ainda temos quatro vezes mais tempo e quando chegarmos ao fim, se o povo assim o mandar, do nosso segundo mandato, os problemas de Brasfemos estarão resolvidos. E já aqui o demonstramos, quer na última reunião, quer na atual, estamos a resolver problemas de Brasfemos que os senhores não resolveram e eram problemas que nem sequer necessitavam de investimento. Eram questões administrativas e burocráticas. Nem isso foram capazes de fazer. Quanto à questão das lombas, também está a ser feito, agora de forma tecnicamente correta, o que em oito anos o anterior executivo não fez. Portanto, relativamente a estas matérias, estamos de facto bem conversados.